Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje, atendendo a pedidos, eu trago para vocês mais explicações sobre a blusa rendada. Teve muitas dúvidas nessa blusa, como fazer as uniões nos ombros e nas mangas. Teve muitas artesãs que, graças a Deus, conseguiram fazer, mas também tem muitas iniciantes que não conseguiram, que não entenderam. Então, a respeito a essas pessoas que não entenderam, como eu quero que todos façam. Então, eu vou mostrar para vocês como foi feita essa união. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a blusa, nossa blusa rendada. Está aqui na cor vermelha. Aqui, eu trabalhei com a linha Anne, ó. Então, os motivos ficam um pouquinho menores. Essa aqui é com a linha Charme. Ó, com a linha Anne, eles ficam um pouquinho menor, porque a linha Anne, ela é mais fina. Então, com a linha Anne, para a minha pala, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco. Esse aqui para o meu tamanho. E com a linha Charme, ó, quatro motivos foram suficientes. Então, se você tem o braço um pouquinho mais gordinho, você pode estar trabalhando com a linha Charme para não ficar apertado aqui, ó, no seu braço. Ela vai ficar automaticamente maior a sua pala. Então, eu vou ensinar o passo a passo com a linha Charme para melhor visualização. Então, aqui, o objetivo deste vídeo é ensinar vocês que as dúvidas foram como foi feita a união aqui nos ombros, né? Esse aqui é o ombro da minha blusa. Então, aqui, ó. Como foi feita a união nos ombros e nas mangas. Então, esse é o objetivo deste vídeo, é dar mais explicações sobre isso. Se você ainda não viu a videoaula desta blusa aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo. Também vou deixar aqui um link na descrição do vídeo aqui abaixo do gráfico do motivo. E agora, ajudando ainda mais vocês, para que vocês consigam fazer esta peça. Então, vamos lá, dar início ao nosso trabalho. Então, vou iniciar aqui fazendo o meu motivo. Vou fazer cinco correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Levanto aqui três correntinhas e mais três para virar. Laçada e aqui dentro, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, laçada, novamente aqui dentro, ponto alto. Então, tenho aqui, essas três correntinhas, como conta com um ponto alto, tenho um, dois, três pontos altos separados por três correntinhas. Então, vou fazer dessa forma até eu ter aqui oito pontos altos. Já tenho aqui meus oito pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, separado por três correntinhas. Faço agora três correntinhas e vamos fechar. Um, dois, três, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro desses espacinhos aqui, ó. Vou entrar aqui dentro do espaço, levanto três correntinhas, que o que vale é um ponto alto, e vou fazer mais três pontos altos. Fiz aqui meus três pontos altos, contando com esse, então, temos quatro. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laçada, vou para o próximo espacinho. Fazendo novamente... Quatro pontos altos. Então, para cada espacinho, eu vou trabalhando dessa forma. Quatro pontos altos e três correntinhas de separação. Então, aqui eu preenchi cada espacinho, com quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, e três correntinhas de separação. Agora, vamos finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Então, aqui está pronta a minha segunda carreira. Aqui tem a primeira, aqui tem a segunda. Vou fazer a terceira carreirinha. Levanto três correntinhas e um ponto alto para cada pontinho de base. Sempre vamos ficar aqui com esses grupinhos de quatro pontos altos. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Novamente, eu vou fazer aqui meu grupinho de quatro pontos altos. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, laçada. Então, a diferença nessas carreiras vai ser nas correntinhas aqui. Nessas correntinhas que nós estamos fazendo, ó. Aqui eu fiz onze, aqui eu fiz sete. Então, vamos intercalando desta forma. Vamos fazendo... Aqui eu faço meu grupinho. E quatro pontos altos, ó. Então, aqui eu fiz onze, aqui eu fiz sete. Então, agora eu faço onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, laçada. Para cada ponto alto da base, um ponto alto. Fazendo, então, esses grupinhos de quatro pontos altos antes das correntinhas. Sempre. Se aqui eu fiz onze, um arquinho de onze, aqui eu faço sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E faço novamente o meu grupinho de quatro pontos altos. Olha, vai ficando assim. Então, essa carreira é assim. Sempre. Um arquinho aqui de correntinhas de onze, um de sete. Um de onze, um de sete. Vamos trabalhando dessa forma. Então, aqui estou finalizando, ó. Então, eu fui intercalando dessa forma que eu falei pra vocês, ó. Aqui, onze, sete. Onze, sete. Onze, sete. Onze. E aqui, sete correntinhas para finalizar. Então, finalizo aqui na terceira correntinha que eu fiz pra iniciar. Finalizo aqui. E aqui eu posso estar cortando o meu fiozinho. Cortei, puxo o fiozinho aqui. E assim, ó. Meu motivo está pronto. Ele fica desta forma. Depois que o nosso motivo está pronto, ó. Esse é o nosso primeiro motivo. Nós vamos iniciar o segundo, fazendo a primeira carreira, a segunda carreira. E na terceira, ó. Eu faço um, dois, três, quatro pontos altos. E vou começar a unir. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço cinco correntinhas. E vou unir aqui. Na pontinha, bem no meio. E faço cinco pra voltar. Cinco laçadas e volto aqui. Volto aqui. Faço aqui meus quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E vamos prender aqui. Nesse arquinho de sete. Prendo aqui. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três pra voltar. Faço aqui o meu grupinho de quatro pontos altos. Feito o nosso grupinho de quatro pontos altos, nós vamos emendar aqui, ó. Faço cinco correntinhas. Cinco. Sempre quando for emendar no D11, nós vamos fazer cinco correntinhas. Prendo aqui e faço mais cinco pra voltar. Laçada e volto aqui pra fazer o meu grupinho de quatro pontos altos. Feito o nosso grupinho. Olha, ele ficou assim, ó. Então, essa é a nossa primeira união. Agora, aqui é só a gente continuar o nosso square normalmente. Fazendo um arquinho de onze, um de sete, um de onze, um de sete, até finalizar ele aqui. Finalizei aqui o meu motivo. Então, ficou assim. Desta forma. Vou virar ele aqui pra gente começar a unir aqui embaixo. Lembrando que eu já ensinei, tá? Lá na blusa arrendada. Na nossa blusa arrendada vermelha, como faz essas uniões. Então, aqui eu vou fazendo assim, mais rapidinho. Pra mostrar, porque o objetivo é mostrar mesmo a união dos ombros, tá? Mas eu sei que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas aqui nessas uniões. Então, eu tô mostrando novamente aqui também. Então, sempre pra começar a unir, eu trabalho a primeira, a segunda carreira. Na terceira, ó, faço meus quatro pontos altos e começo a unir. Começo a unir aqui. Então, as uniões sempre vão ser dessa forma aqui. Nessas perninhas aqui sempre. Sempre a de onze com a de onze, a de sete com a de sete. Sempre assim. Três, agora a de sete aqui, ó. A de sete, faço três correntinhas. Quando for unir na de sete. Um ponto baixíssimo é mais três pra voltar. Então, volto aqui. Aqui faço meu grupinho de quatro pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui meu grupinho de quatro pontos altos. Cinco correntinhas, levanto. E vamos prender aqui, ó. Na união entre um motivo e outro. Nós vamos prender aqui. Passamos a nossa agulha por aqui pra prender. Faço um ponto baixíssimo em cinco correntinhas pra voltar. Laçada e volta aqui. Lembrando que na descrição aqui do gráfico... Na descrição aqui do vídeo, tem o gráfico. Tá? Tem um link ali, vocês vão clicar ali. Vão direto lá pro meu blog. Lá vocês vão conseguir visualizar o gráfico desses motivos. Ó, então, já fiz aqui minhas uniões, ó. Ficou assim. Agora, aqui, eu só continuo o meu motivo, normalmente, até eu finalizar ele aqui, ó. Sempre fazendo, ó. Se aqui eu fiz onze, um arquinho de onze, aqui eu vou fazer de sete. Aqui de onze, aqui de sete. Até eu finalizar o meu motivo. Então, aqui, ó, finalizei o meu motivo. Agora, nós vamos unir mais um aqui. Lá na blusa arrendada, eu ensinei até aqui as uniões, tá? Porque aqui é só repetição. Mas eu vou mostrar agora como é feito, mas é sempre dessa forma. A gente trabalha o motivo. Faz a primeira, a segunda carreira, na terceira, ó. Faço meus quatro pontos altos. Pode ser dessa forma, você pode até adiantar mais aqui. Depois, começar a unir, pra facilitar. Eu vou mostrar assim, desde o primeiro aqui, pra... Pra que consigam entender melhor. Mas é bem simples esse motivo, ele é um motivo fácil, rápido, porque ele tem três carreirinhas, ó. Então, feito aqui, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Sempre iniciando aqui, ó, na de onze. Na perninha de onze, faz um ponto baixíssimo. Volta aqui, e faz aqui o grupinho de quatro pontos altos. Feito o grupinho, faz três correntinhas, que vamos unir agora no arquinho aqui de sete. Faz mais três pra voltar. Vamos fazer aqui... Os nossos pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, uma, duas, três, quatro... Três, quatro, cinco. E aqui, ó. Na união de um square e outro, aqui no meio, nós vamos prender... Com um ponto baixíssimo aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco pra voltar. E aqui, eu faço meu grupinho... De quatro pontos altos. Feito o grupinho de quatro pontos altos, faço três correntinhas pra prender aqui. Então, sempre a gente vai prender nesses arquinhos de correntinhas. Onde a gente tem sete correntinhas, a gente prende com o de sete. Onde a gente tem de onze, nós prendemos com o de onze. Sempre assim. Prendi, voltei aqui, faço agora os quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou prender aqui no de onze. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada, voltamos aqui. Pra fazer o nosso grupinho. De quatro pontos altos. Então, ficou assim nossa união. Ele forma tipo uma flor aqui no meio. Fica bem bonita a união desses motivos. Daqui, a gente continua trabalhando até finalizar ele aqui, ó. Então, essas são minhas uniões, tá? A gente sempre vai prender aqui, ó. Como eu falei pra vocês, sempre, sempre. Então, aqui eu tenho, ó. Você pode unir dessa forma. Lá eu fiz. Eu uni aqui primeiro e depois uni aqui. Então, pra facilitar, você vai fazer assim. Unindo dessa forma que a gente fez agora. Aí, você vai fazer mais uma carreira aqui. E mais uma. Pra ficar assim, ó. Como o meu. Se você estiver fazendo com a linha Charme, ó. Eu fiquei aqui com uma. Deixa eu colocar do lado direito. Fiquei com uma carreira. Duas. Até onde a gente fez aqui as uniões. Eu fiz mais uma. Uni aqui embaixo da mesma forma. E mais uma. Então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro. Eu estou trabalhando com o Charme e fiz quatro. Se você estiver trabalhando com a linha, você pode fazer cinco uniões. Aqui eu tenho cinco. Vou mostrar assim, ó. Que é como a gente trabalhou. Então, uni aqui e aqui. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Tá? Lá na blusa rendada. Eu vou colocar o nome agora de blusa rendada de parte um. Você vai ter lá mais explicações sobre tamanhos. Como você faz pra aumentar, pra diminuir. Lá também eu vou mostrar como a gente faz aqui, ó. Os pontos. Pra formar o nosso corpo. Aqui, como eu falei pra vocês, eu só vou mostrar as uniões dos motivos e como foi feito aqui, ó. Que as dúvidas foram como é feito a união aqui nos ombros e nas mangas, tá? Então, a gente só vai mostrar isso aqui. Então, você vai tirar a medida do seu busto e vai ver quantos motivos você vai unir pra que a blusa dê certo em você. Pela união do seu busto. Tá? Então, aqui, ficou dessa forma. Então, vamos dar continuidade agora. Ó, o nosso trabalhinho. Unindo os outros motivos. Então, dessa forma eu fico com a parte da frente da minha pala. Ó, agora, nós vamos começar a unir os ombros e fazer a parte de trás. Então, aqui eu já estou com todos os meus motivos unidos para o tamanho da minha pala, tá? Aí, você vai tirar a medida lá da sua pala e vai ver qual o tamanho que você quer aqui. Ou você vai ficar com quatro motivos igual o meu ou com cinco. Mais ou menos isso aí. Lá na primeira parte eu explico sobre as medidas. Agora, então, o mais importante aqui, como eu falei pra vocês, é focar nas uniões. Então, feito isso, a parte da frente tá pronta. Já unimos tudo. Como a gente faz as uniões dos ombros? Então, vamos trabalhar igual a gente fez. Nos motivos anteriores, ó, até a terceira carreira. Iniciei a terceira fazendo um grupinho. Dois, três, quatro. Aqui eu tô no quinto. Aqui eu inicio as minhas cinco correntinhas pra unir aqui. Aqui e aqui. As uniões vão ser sempre, sempre as mesmas. Não vai ter segredo nenhum aqui nas uniões. Por isso que eu não mostrei lá. Porque é a mesma coisa. Senão, o vídeo fica bem longo. Se a gente for mostrar todas as uniões aqui. E volta aqui e faz o nosso grupinho. Três correntinhas e aqui. Sempre assim. Nesses mesmos lugares, a gente vai sempre estar unindo aqui. Volta com três, laçada. Laço cinco e vou unir aqui. Laçada, volto aqui pra fazer o meu grupinho. Então, já uni ali minha primeira união do ombro, já foi feita. Aqui minha primeira união do ombro. Aqui eu continuo o meu square. Normalmente, até eu finalizar ele aqui. Então, finalizei aqui o square. Agora, vou virar aqui pra facilitar. E vou unir aqui, aqui e aqui. Aqui a gente já está fazendo a parte de trás. Três, vou unir aqui no meio. Vocês vão fazendo e já vão arrematando o fiozinho que fica, tá? Aqui eu não estou fazendo isso. Mas vocês já vão fazendo isso ainda de vocês pra facilitar. Volto aqui e faço o meu grupinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. E vou unir aqui. Aqui. Cinco laçada e volto aqui pra fazer aqui o meu grupinho de quatro pontos altos. Então, aqui eu já fiz, ó, minha união. Aqui eu não vou unir mais, tá? Só se você estiver fazendo aqui com cinco motivos, você pode estar unindo esse aqui também, ó. Pra não ficar muito grande. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, na blusa rendada que eu fiz aqui com cinco, ó. Então, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco motivos. Aqui eu fiz essa união aqui, como a gente fez agora, ó. E peguei mais um aqui, ó. Se você quiser, então, você pode estar fazendo aqui. Aí, você vai fazer uma, duas, três. E vai prender aqui também. Prende aqui. E continua o motivo. Aí, ele vai ficar assim, ó. Vai unir mais uma perninha aqui desse. Como o nosso é com quatro motivos, eu só vou unir até aqui, tá bom? Aqui eu continuo ele. Normalmente, aqui pra deixar abertura aqui, ó, pro meu pescoço. Tá? Finalizado aqui, eu vou unir mais um square aqui. Agora, eu não vou unir nada mais aqui. Porque aqui eu tenho que deixar o espaço pra passar a minha cabeça. Então, eu vou unir só aqui. Mesma coisa. Sempre a repetição aqui, aqui, aqui. Eu faço três correntinhas e já prendo aqui também. Prendo aqui. Uma, duas, três pra voltar. E prendo aqui no D11. Sempre nessas três perninhas, a gente vai prendendo. Volto aqui e vou finalizar aqui fazendo o meu grupinho. De quatro pontos altos. Ó, aqui já fiz mais uma união. Então, ele ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer aqui o meu último motivo aqui, dessa parte. Fiz aqui quatro pontos altos no meu grupinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, eu fiz a primeira, segunda carreira, terceira. Tô iniciando a terceira. Inicio a terceira. Então, vou unir aqui, 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 tá? Da mesma forma. Então, aqui eu fiz essa união aqui e aqui. Agora, vamos unir aqui, ó. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender aqui. Com um ponto baixíssimo, eu preciso prender lá do outro lado. Uma, duas. Antes de voltar, fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Antes de voltar, a gente já prende aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Vou fazer minha união aqui. Fiz o ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto agora. Uma, duas, três. Vendo aqui. Com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro e cinco. Prendo na última perninha aqui que falta. Voltando com cinco, ó. Cinco. Aqui, eu volto aqui e continuo o meu square normalmente. Vou mostrar aqui como que ficou, ó. Então, a gente uniu aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Começamos aqui, fiz aqui e aqui. Aqui, prendi com um ponto baixíssimo e continuei, ó. Então, ó, ficou assim, ó. Ó, aqui ficou abertura pra minha cabeça. Dessa forma aqui. Agora, a gente vai dobrar pra continuar aqui. Vou fazer o primeiro aqui. Vou começar a unir aqui, ó. E já vou pegar esse daqui. Pra fazer a união assim. Então, a nossa pala, a gente tem, ó, pra parte da frente. Uma carreira de motivo. E nossa segunda carreira de motivo. A parte de trás, a gente já uniu a primeira carreira. Deixando espaço para o nosso pescoço. E agora, a gente vai unir aqui. Começar a unir aqui, tá? Não vou mostrar agora as uniões, porque é a mesma coisa. Então, vou unir aqui, aqui e aqui, ó. Fiz aqui, ó, a primeira e a segunda carreira. Iniciei a terceira, vou fazer aqui. Minhas cinco correntinhas e vou começar a unir aqui. Então, uni aqui a minha primeira perninha, a segunda, vou unir aqui, ó. Fiz cinco correntinhas, vou unir aqui. Vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Faço aqui minha união. Volto. Cinco com cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer no meu grupinho de quatro pontos altos. Fiz aqui o grupinho, aqui eu vou continuar o meu square. Trabalhando aqui, normalmente, vou deixar aqui a última perninha pra fazer com vocês, porque a gente vai unir aqui na pala da frente. Então, trabalhei essas duas perninhas aqui, o de sete, e aqui, ó. A gente vai fazer, eu vou virar aqui pra facilitar. A de onze, ó. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui os cinco. Vou ajeitar aqui, ó. E vou pegar aqui. Nesse aqui que é da nossa parte da frente. Dobrei, ó. Vou pegar aqui nessa de onze, então. Peguei aqui. Aqui eu continuo trabalhando. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu finalizei, então, meu square. Finalizei. Ó, já fiz a união aqui, então. Onde vai passar o meu braço, ó. Aqui é a minha cava. Então, aqui é a minha união da cava. A gente fez aqui, então, a união. Do nosso pescoço. Do ombro, desculpa. Do ombro, ó. Deixamos um espaço aqui, ó. Onde vai passar a nossa cabeça e o pescoço. Ó, e unir aqui. Onde vai ser a nossa cava. Aqui eu vou continuando, trabalhando. Normalmente, agora. Agora, unindo aqui meus squares, normalmente. Então, aqui, ó. Abertura da nossa cava, ó. E aqui a gente vai unindo. Aqui a parte da frente, ó. Vou separar, vou deixar a parte da frente pra cá. Essa aqui é a parte de trás. Então, a única... Ó, o que a gente vai unir vai ser só aqui, ó. Essa última perninha. O restante, não. Aqui eu vou trabalhar unindo aqui, aqui e aqui. Então, já uni aqui. Agora, eu vou fazer o meu square. Vou unir ele aqui, aqui e aqui. Então, eu já fiz a união aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou fazer aqui também, ó. Então, finalizei, ó. Fiz minha união aqui e finalizei o meu square. As uniões vão ser sempre assim, sempre a mesma. Por isso que, se eu for mostrar blusa entre união por união, o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos unir agora aqui, aqui e aqui. Da mesma forma que a gente tem feito até agora. Ó, então, já fiz as minhas uniões, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou unir aqui também. Então, já fiz a minha união aqui. E agora, falta aqui, ó. Vou fazer minhas cinco correntinhas. Quatro, cinco. E vou unir aqui também. Então, já fiz a minha união aqui e finalizei o meu motivo. Vou virar aqui. Agora, falta o último. Para o último, vamos trabalhar a primeira, a segunda, a terceira carreira. Quatro, cinco. E vamos começar nossas uniões. Como a gente tem feito até agora, sempre da mesma forma. Bem repetitivo. Por isso que não dá para a gente mostrar tudo. Senão, fica muito grande o vídeo. É só prestar atenção nos lugares onde a gente vai unir, que sempre vai ser assim. Não vai mudar. Sempre da mesma forma. Três. Agora, vou unir aqui. Volto aqui. Fiz cinco correntinhas e vou unir aqui agora. Então, eu vou fazer agora. Eu vou unir aqui. Aqui. E aqui. Então, eu já fiz aqui as minhas uniões, ó. Aqui, ó. Vamos começar uma perninha. Aqui eu fiz uma de sete. Aqui eu vou começar a de onze. A gente vai começar a de onze. E já vamos começar a unir nessa aqui para fechar assim também, ó. Para formar aqui a nossa cava. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar, ó. Lá da parte da frente. O motivo da parte da frente. Eu vou virar assim para mim fazer aqui a minha união, ó. Faço aqui minha união. E volto aqui para finalizar o meu motivo normalmente. Finalizo aqui, puxo meu fiozinho. Então, eu já fiz a minha união. Então, aqui tá pronta a minha pala, ó. Ó, um espaço para o meu braço, a minha cava. Aqui o espaço. Um espacinho aqui para a minha cabeça. E aqui, outro lado, a outra pala. Tá? Lá na blusa rendada. Aqui a gente iria dar início, então, ao corpo da nossa blusa, tá? Se você quiser ver essa parte, se você não viu, é só você assistir lá como que foi feita aqui a distribuição de pontos para fazer o corpo da blusa. Depois de tudo isso pronto aqui, a gente vai fazer a manga. Como que a gente faz a manga? Teve muitas pessoas com dificuldades. A mesma coisa, ó. Nós vamos unir aqui, ó, em círculo. Nossa manga aqui. Ó, nos mesmos lugares de sempre. Olha, aqui, ó, no D11, aqui, no D7, no D11, no D7, no D11. E vamos fazendo aqui circularmente a nossa manga. É bem simples, por isso que eu não mostrei lá. Porque se você conseguiu fazer até aqui, você vai conseguir fazer aqui, porque é a mesma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês como é feito aqui, tá? A primeira carreira. Então, vamos iniciar, então, a união das mangas. Como eu falei pra vocês, lá na blusa arrendada, primeiro eu fiz o corpo da blusa em ponto V, depois eu comecei a unir as mangas. Mas se quiser, pode fazer dessa forma. Como aqui, o nosso objetivo é mostrar como foi feita as uniões, então, não tem problema. Então, aqui, estando pronta a nossa pala, aqui na cava, né? A nossa cava aqui. Aqui, a gente começa a prender. Como que a gente vai prender? Porque muita gente teve dúvida. Então, aqui eu fiz o meu motivo, a primeira, a segunda, e na terceira carreira, estou iniciando a terceira. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender aqui. Então, eu prendo aqui, ó. Faço mais cinco pra voltar. Laçada. E aqui, eu faço o meu grupinho de quatro pontos altos. Então, eu tô seguindo aqui. A mesma coisa que a gente fez pra unir nossa pala. Aqui não vai mudar nada. É a mesma coisa. Um, dois, três. Vou unir aqui. Um, dois, três. Pra voltar. Laçada. Aqui, eu faço o meu grupinho de quatro pontos altos, ó. Já fiz duas uniões. Vou fazer o meu grupinho, finalizar aqui. Vou prender aqui, ó. Minha perninha de onze. Ó, então, já fiz a minha união aqui. Agora, eu vou continuar normalmente o meu escoar até eu finalizar ele aqui. Ó, então, aqui já fizemos a união do primeiro motivo, ó. Pra iniciar nossa manga. Agora, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Aqui, já fiz, ó. Primeira, segunda, tô na terceira carreira. Cinco. Vou unir aqui. Vou unir aqui. Aquela mesma sequência. Por isso que eu falo que quem fez a blusa, conseguiu fazer a pala, consegue fazer a manga também. Porque é a mesma coisa. As uniões são iguais. Não muda. Por isso que eu optei em não mostrar lá. Mas, não mostrando, muita gente ficou com dúvida. Então, aqui pra esclarecer as dúvidas. Agora, vamos prender aqui. Fiz três correntinhas. Prendo aqui. Três pra voltar. Aqui faço meu grupinho. Feito aqui o grupinho de quatro pontos altos. Levanta cinco correntinhas. E prendemos aqui. Então, vou prender agora. Aqui. Eu vou prender aqui. E aqui. Só tô seguindo, ó. Então, vou prender aqui, ó. Nessas perninhas aqui. Vou prender agora aqui. Vou prender aqui. E aqui. Aqui eu vou deixar pra prender junto com vocês. Então, já fiz minha união aqui. Uni aqui. Aqui. E agora, vamos unir juntos aqui. Bem embaixo aqui, ó. Da nossa cava, ó. Onde a gente fez aquela união. De um motivo da frente com o motivo de trás. Vou unir aqui. Fiz a minha união. E agora, eu finalizo o meu square. Normalmente, eu vou trabalhando ele até o finalzinho. Todas as uniões que eu precisava fazer aqui, eu já fiz, ó. Então, unimos, então, o segundo motivo ou square. Porque se aquele é meio quadradinho, é como se fosse um squarezinho. Então, unimos aqui o nosso motivo, ó. Já fizemos a união. Vamos repetir a mesma coisa aqui deste lado, pra deixar ele em círculo, ó. Então, vamos começar a unir o terceiro square. Ó, já temos dois. Agora, vamos unir o terceiro. Vamos começar aqui. Começar a unir ele aqui. Cinco pra voltar. Aqui, eu faço o meu grupinho de quatro pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu grupinho de quatro pontos altos. E prendi aqui, ó. Fiz três correntinhas e prendi aqui. Voltamos, fiz as quatro correntinhas. Eu vou fazer agora um, dois, três, quatro, cinco. E vou prender aqui. Vou prender aqui, ó. Viro ele assim. E prendo ele aqui. Volto aqui, faço o meu grupinho de quatro pontos altos. Fiz o meu grupinho aqui, ó. Ele ficou assim aqui, ó. Desta forma. Agora, nós vamos virar, ó. Tá assim? Agora, viramos. Pra trabalhar aqui, ó. Deste lado aqui de esquerda. Eu vou virar assim. E agora, um, dois, três, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, no meio, com ponto baixíssimo. Três pra virar. Volto aqui. Faço aqui o meu grupinho de quatro pontos altos. Feito o grupinho de quatro pontos altos. Feito o grupinho de quatro pontos altos. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou aqui. Eu vou prender ele aqui. Com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pra voltar aqui. E fazer meu grupinho de quatro pontos altos novamente. Então, eu fiz aqui o meu grupinho, ó. Então, eu já prendi o meu terceiro esquerdo, ó. Tá vendo? Ele ficou assim. Agora, aqui, eu vou continuar ele normalmente, ó. Vou virar assim. Tá aqui, ó. Daqui, ó. A gente prendeu aqui. E aqui, eu continuo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada. Faço aqui o meu grupinho. Aí, só tá faltando a união de mais um square. Pra deixar ele em círculo. Então, aqui, eu vou finalizando, ó. Normalmente, aqui. O meu motivo. Tá? Então, ele ficou assim, ó. Desta forma aqui. Falta só mais um. Pra nós finalizar aqui. Na primeira carreira. Ó, eu tô com ele de ponta cabeça, né? A gente iniciou ele assim. Desta forma. Colocamos esse. Esse. E esse aqui. E esse aqui. Então, ó. Aqui é meu ombro. Aqui o espacinho da cabeça. Então, eu vou virar ele. Pra facilitar agora, pra gente prender o último aqui, ó. Vamos prender o último. Vamos fazer o que aqui? Da mesma forma. Sempre, ó. Aqui, eu vou prender, então, aqui e aqui. Ó. Então, aqui eu já fiz as minhas uniões. Que eu falei pra vocês. Que eu ia fazer. Unir aqui. Agora, nós vamos unir aqui. Então, aqui é só você seguindo. O que o próprio crochê pede aqui, ó. Sempre quando a gente chega nesses... Arquinhos aqui, a gente tem que unir. A gente vai seguindo. E assim ele vai dando certinho. Aqui eu vou finalizar o meu grupinho. De quatro pontos altos. Então, vamos unir aqui. Faço o meu grupinho novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente tá deixando ele em círculo. Ó, como é que ele tá ficando. Falta a gente fechar aqui pra deixar ele em círculo. Então, pra isso, eu vou unir ele aqui. Com ponto baixíssimo. Uma correntinha. Volto aqui. Faço aqui o meu grupinho. Ó, aqui, esse aqui ainda está solto, ó. Temos que unir a esse pra deixar ele em círculo, ó. Temos que unir a esse aqui, ó. A gente vai deixar ele em círculo. Então, agora, a gente vai unir aqui. Com ponto baixíssimo. Volta com três correntinhas, laçada, faz o grupinho aqui. E falta só mais uma perninha pra gente unir e deixar ele em círculo. Ó, minha última perninha. Que falta eu unir. Vou unir aqui. E volto aqui pra finalizar. Então, agora, eu vou aqui fazer o meu grupinho. E finalizar. Finalizei. Vou cortar aqui. Ó. Então, a gente deixou, ó, ele em círculo aqui, ó. Depois, vocês vão escondendo todo esse cilzinho aqui. É bom a gente ir fazendo e já escondendo, tá? Ó. Aqui, ó, ficou o ombro, então. Espacinho da cabeça, ó. Esse lado aqui. Aqui só o ombro. E desse lado, a gente já fez uma carreira da manga. Deixando ele em círculo. Então, aí, vocês vão fazendo aqui da mesma forma que a gente fez aqui. As mesmas uniões vocês vão fazer aqui, tá? Pra minha blusa. Então, nós fizemos juntos as nossas uniões até aqui, ó. Na nossa primeira carreirinha. Essa união aqui. Aí, você vai repetir essas uniões, ó. Por mais uma, duas, três, quatro vezes. Aqui, ao todo, pra minha manga, com a linha Anne, eu fiz cinco carreiras. Circularmente. Se você estiver trabalhando com a linha Charme, você pode fazer umas quatro carreiras. Ou você vai fazendo conforme a preferência de vocês. Pode fazer menos também, pra fazer uma manga três quartos. Aí, vai dar preferência de cada um quantas uniões vai querer fazer. Então, essas foram as explicações a mais que eu podia dar pra vocês que não entenderam como eram feitas essas uniões. Espero que vocês tenham entendido e consigam fazer essa linda peça. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.